Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje é segunda-feira, portanto, o dia do quadro Os Quatro Looks da Má. Eu estou aqui, na verdade, é a última segunda-feira do ano de 2020 E eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2021 traga boas inspirações para todos Para conseguir, assim, fazer algumas coisas bem legais para que o ano de 2021 seja o ano da sua vida Um ano feliz, viu? E espero poder contar com todos vocês acompanhando os Quatro Looks da Má Como foi em 2020, não é? Muito obrigada a todos os inscritos no canal E vocês que estão chegando agora, por favor, inscreve no canal, dê o seu like e ative o sininho Para que vocês recebam as notificações toda vez que Mário Zacaria mandar um vídeo ao ar Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Espero que gostem Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Bom, agora, então, nós vamos ver os Quatro Looks da Má Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto